O sistema nervoso é o conjunto de neurônios, nervos, gânglios e centros nervosos que asseguram o comando e a coordenação das funções vitais, além das reações e das mensagens sensoriais. Ele é composto pelo sistema nervoso central, que é constituído por encéfalo e pela medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que é constituído pelos nervos cranianos e nervos raquidianos. O sistema nervoso central é também chamado de céfalo raquidiano, porque é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. Esses órgãos são formados por substância cinzenta e branca, devido à reunião dos neurônios. Quando os corpos celulares se agrupam, formam a substância cinzenta, e quando os axônios ou cilindros eixos se agrupam, formam a substância branca. O cérebro e o cerebelo são constituídos de substância branca por dentro e substância cinzenta por fora, enquanto que o bubo e a medula são formados por substância cinzenta por dentro e branca por fora. As meningens são três membranas que envolvem e protegem o encéfalo e a medula. A meninge mais externa é resistente e chama-se duramater. A meninge do meio chama-se aracnoide e é parecida com uma teia de aranha. E a meninge mais interna chama-se piamater. Entre a piamater e a aracnoide existe um líquido chamado céfalo raquidiano, cuja função é também de proteger os órgãos do sistema nervoso. O cérebro é o maior órgão do encéfalo e está alojado dentro da caixa craniana. É recoberto superficialmente por uma substância cinzenta e interiormente existe uma substância branca. São funções do cérebro receber as sensações táteis, auditivas, olfativas, gustativas, visuais e também é o centro da inteligência e das atividades motoras. O cerebelo é um órgão situado na parte posterior da caixa craniana, logo abaixo do cérebro. As funções do cerebelo são controlar as atividades musculares e manter o equilíbrio do corpo. O bubo é um órgão localizado na base do encéfalo, na parte superior da medula. São funções do bubo conduzir os impulsos nervosos do cérebro para a medula, espinhal e vice-versa. Produzir os estímulos nervosos que controlam a circulação, a respiração, a digestão e a excreção. Controlar funções vitais, como os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a pressão sanguínea. A medula espinhal é um órgão localizado dentro do canal vertebral. O corte transversal da medula apresenta em seu interior a substância cinzenta e externamente a substância branca. A medula também tem a função de conduzir ao cérebro os influxos nervosos sensitivos e encaminhar ao corpo os influxos nervosos motores. Devido à substância cinzenta da medula, muitas vezes funciona como centro nervoso. O sistema nervoso periférico é constituído por nervos que nascem no encéfalo e na medula espinhal. Os nervos originam-se no sistema nervoso central e se distribuem para todo o corpo, formando assim o sistema nervoso periférico. Os nervos são formados por feixes de axônios ou cilindros-eixos das células nervosas. Existem três tipos de nervos. Sensitivos. Conduzem ao cérebro as sensações recebidas pelo corpo. Motores. Levam para o corpo as ordens de movimentos produzidas pelo cérebro. Místos. Possuem fibras sensitivas e motoras e executam dupla função. Os nervos cranianos são em número de doze pares e todos partem do encéfalo. Esses nervos são sensitivos, motores e mistos, porque executam funções variadas. Os nervos raquidianos são em número de trinta e um pares, que partem da medula espinhal, assim distribuídos. Os nervos raquidianos possuem duas raízes, uma anterior, que é motora, e a outra posterior, que é sensitiva. Essas duas raízes formam um nervo raquidiano, que é misto. O ato reflexo é uma ação motora involuntária, transmitida após ter recebido uma excitação sensitiva. Esses atos são chamados reflexos porque acontecem sem o conhecimento do cérebro. São produzidos pela massa cinzenta da medula e do bubo. Exemplo. Uma martelada no joelho chega até a medula pelo nervo sensitivo e, imediatamente, a resposta parte pelo nervo motor, provocando a contração do músculo para afastar a perna. O arco reflexo é a trajetória do estímulo sensitivo que vai ao centro nervoso, causando a resposta motora. De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é composto por neurônios sensoriais e motores que estão submetidos ao controle consciente para gerar ações motoras voluntárias, resultantes da contração de um músculo esquelético. Sua principal função é enervar a musculatura esquelética, responsável pelas ações voluntárias, como a movimentação de um braço ou perna. O sistema nervoso somático age no controle de movimentos voluntários e na percepção de estímulos externos. O sistema nervoso autônomo funciona independente da nossa vontade. Ele atua sobre a musculatura lisa, glândulas, coração e etc. Esse sistema está dividido em simpático, é formado por duas filas paralelas de gânglios, uma de cada lado da coluna vertebral. Cada fila é composta de 23 gânglios, que se comunicam através dos nervos aos plexos cardíacos, solar e mesentérico. Temos também o parasimpático, que é formado por certos nervos cranianos e raquidianos. Sua função é produzir efeito contrário ao simpático. Um exemplo, o simpático aumenta os batimentos cardíacos e o parasimpático diminui esses batimentos. Isso concorre para o funcionamento normal dos órgãos do nosso corpo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumão. Obrigada! Obrigada!